E vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Silvinho. Oi Silvinho, boa noite, Flávio Ortega e SPL Fox. Silvinho, o que você achou da postura do time em termos de competitividade? Você achou que o time conseguiu igualar com o São Paulo? E se no começo não foi uma falha grave, ter entrado numa rotação menor com o adversário, até pela situação do time, da rivalidade, aqueles minutos iniciais ali, eles custaram um caro no final, por que isso aconteceu na tua opinião? Obrigado. Boa noite. Todo mau momento durante uma partida de futebol se paga, paga caro. Sim, nós tivemos os primeiros 10 minutos com uma dificuldade, do qual todos nós ali entendemos, não é por uma só rotação não, é uma questão de duas, três jogadas mais agudas do São Paulo, nós tínhamos muito claro isso aí, inclusive de construção, perdão, de estratégia de jogo, do qual nós sabíamos que o Reinaldo tinha uma passagem muito forte, e nós chegamos a treinar algumas situações como essa, mas ocorre. 10 minutos do qual o adversário teve melhor do que nós, e realmente isso te custa bastante. A gente fica chateado, faz parte, mas não só os primeiros 10 minutos, em qualquer momento da partida, onde você esteja um pouco abaixo, isso pode acontecer no final do primeiro tempo, começo de segundo, ou final dos últimos minutos de jogo, acaba se pagando caro. O campeonato equilibrado, as forças se equivalem. Silvinho, boa noite, Lucas Herreiro da Rádio Bandeirantes. No início, parece que o São Paulo teve mais pegada que o Corinthians, e até mesmo ao longo da partida que você atribui, essa falta de custo tinha alguns momentos da partida ao cansaço, e um segundo ponto, Gabriel Pereira jogou muito preso ao lado direito, sem rovilha, seria a possibilidade de liberar um pouco mais o GP? Obrigado. Novamente, com relação ao começo, não, nós tivemos um começo que nós tentamos equilibrar as forças, São Paulo, obviamente, por jogar em casa, saiu bem forte, mas foram questões mais técnicas, enfim, de se colocar no campo, nós entendíamos aquele começo, não tivemos altura, sim, pagamos um preço caro por aqueles primeiros 10 minutos, depois, para mim, o jogo ficou bastante equilibrado, as forças estavam mais próximas, e a partir daí, qualquer adversário podia fazer um gol, ou nós mesmos. Com relação ao Gabriel Pereira, é um atleta que joga bastante pelo lado direito, todo o período que ele tem jogado conosco, grande parte tem sido pelo lado direito, o último gol que ele fez contra o Fluminense foi pelo lado direito, alguns momentos nesse jogo do Fluminense, ele jogou pelo lado esquerdo, algumas trocas, houve uma queda um pouco de rendimento, por isso que é um atleta daquele lado, o William tem jogado do lado contrário, entre os dois existe uma possibilidade de troca maior, já com o Adson um pouco menos e com o Gustavo também um pouco menos. Oi Silvinho, boa noite, Bruno Cazuzzi, repórter do GE, eu gostaria que você comentasse as escolhas da escalação para o jogo de hoje, sem o Fagner e o William, você optou pelo Duqueiroz e pelo Adson, e também pela opção de, depois de um primeiro tempo abaixo do Corinthians, você não quis voltar com mudança, você esperou um pouquinho para colocar o porquê dessa decisão, e a última, você vê que a estratégia do Corinthians deu errado hoje, obrigado. Com relação ao Adson, ele depois de uma lesão grave contra o Atlético Paranaense, faz tempo, o Adson vinha de 3, 4 jogos seguidos e bem, fazendo gols pelo lado esquerdo, essa lesão o tirou, num período aí de um mês ou mais, ele tem voltado nos treinos já faz pelo menos duas semanas com o grupo, e está readquirindo uma forma, é um momento, até mesmo com a lesão do William, dele poder voltar a jogar, é um atleta que já ajudou nós num passado e está voltando, e nós entendemos que hoje era o momento já dele começar jogando. Isso ocorreu com o Gustavo no jogo do Bahia, na saída do William, perdão, do Fluminense, onde houve uma perda um pouco entre Gustavo e GP, os dois externos, o que joga mais pelo lado esquerdo acaba perdendo um pouco de performance, porque ambos gostam de jogar pelo lado direito, parte também da nossa decisão foi essa, porque o Adson joga pelo lado esquerdo. No meio tempo a substituição não foi feita, porque já disse, em alguns momentos a gente faz algumas correções, e o meio tempo é o momento para isso, você tolera 5, 10 minutos do segundo tempo, foi aonde nós já fizemos a substituição do Gustavo. Entendíamos que havia ainda uma possibilidade do Atos, depois a performance física obviamente vai caindo também, o atleta está há bastante tempo inativo, e o Gustavo voltou, mas mesmo assim nós tivemos que reconduzir. O Gustavo em pouco tempo foi, trocamos e colocamos para o lado direito, aonde? Aonde no primeiro momento ele já faz um cruzamento. Gustavo se dá bem pelo lado direito, está acostumado a jogar pelo lado direito, e tem boa performance ali. E aí nós trouxemos o GP para o outro lado, até uma outra parte tática que nós colocamos o GP para dentro, com a saída de Cantillo também, para tentar um pouco mais de possibilidade entre linhas e chegar no gol adversário. Com relação a Duqueiroz, é um atleta que já foi escolhido, já foi escolhido, um atleta da base que tem dado resposta muito positiva contra o Atlético Paranaense, jogou o Paranaense, jogou muito bem, jogou na Arena do Grêmio, jogou muito bem, jogou contra o Atlético Goianiense, jogou muito bem, um atleta que hoje também teve uma performance boa junto com a parte ali defensiva, de meio campo, nós tivemos mais dificuldade em construção, mas um atleta que deu toda conta do recado, um jogo difícil, um clássico, e ele deu conta do recado, um atleta de muito vigor físico, volta a dizer, nós o conhecemos no meio campo, mas toda a base desse atleta foi feita na lateral direita, e um atleta da base que está acostumado a vestir a camisa, veste e honra muito, e vai ganhando as suas minutagens conosco. Silvinho, boa noite, Thiago Salazar da Cacete Esportiva, Silvinho, a gente viu o Corinthians com muita dificuldade para criar as jogadas ofensivas, isso aconteceu hoje, isso aconteceu contra o Fluminense, isso aconteceu contra o Esporte, é um time que está criando um padrão, um jeito de jogar, mas você não acha que o time está começando, talvez a ficar previsível para os seus adversários? Eu queria que você comentasse o motivo pelo qual você acredita que o Corinthians tem tido tanta dificuldade para criar as jogadas ofensivas, obrigado, um abraço. Boa noite, com relação à construção parte, sim, é uma dificuldade maior, o adversário ele vai tirando as suas possibilidades, ele vai cortando linhas de passe, ele vai tirando um jogador que começa e faz a primeira parte do jogo, mas não, é longe do time ser previsível, ao contrário, nós estamos tentando buscar esse time, está aberto o cenário, e trocas de atletas têm ocorrido com características diferentes, haja visto que era o Jô na frente, o Roger foi para frente, depois Roger para o lado, o Jô volta, esse tripé de meio campo, Juliano e Renato têm dado bastante para nós a nível técnico, a presença do Cantillo também, em outro momento foi Gabriel, enfim, nós estamos buscando, nós não temos ainda um período longo do qual a gente possa dizer, olha, esse jogo já não dá mais certo, ao contrário, nós estamos buscando esse jogo, e é o período que nós estamos trabalhando, a troca constante de alguns atletas, e é isso que nós estamos buscando fazer, e melhorar a nossa performance a nível de construção, o adversário do outro lado, ele tem a leitura, e ele vai buscar fazer com que você não desenvolva parte hoje daquilo que nós não conseguimos desenvolver, e que o próprio Fluminense nos criou muita dificuldade, é o rival que está do outro lado, que obviamente vai tentar te tirar, então nós não esperamos o Corinthians entrar em campo, e ter uma performance nesse exato momento, de fazer quatro, cinco gols por jogo, não, não, nós estamos buscando a cada jogo, as nossas dificuldades são enfrentadas, e nós estamos buscando performance, o jogo, time, tática, a cada momento e a cada fim de semana, e a cada jogo que nós estamos fazendo. É parte dela, é essa primeira construção, onde o adversário te tira, passa a linha, temporiza, enfim, e vai marcar no seu espaço, nós também muitas vezes fazemos isso com o adversário, são estratégias de jogo, o jogo é muito equilibrado, muito difícil. Sim, melhorá-la, buscá-la a solução, é a nossa função, é o nosso papel, não estamos contentes, não, 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 nós queremos melhorar, nós queremos buscar melhores performances, queremos buscar o momento correto do atleta, para isso que nós estamos, e a gente vai buscar, sim, soluções para os próximos jogos já. Sim, boa noite, Maurício Ferreira, da Rádio Bande News FM, há alguma preocupação, em relação à garotada do Corinthians, sobre sentir nos jogos fora de casa, agora com essa volta do público aos estádios? Porque o Corinthians, no primeiro desafio como visitante, como uma presença do público, foi derrotado pelo esporte em Recife, e hoje, principalmente no primeiro tempo, do Queiroz, naquela confusão com o Lisieiro, o João Vitor, que acabou empurrando também o jogador de São Paulo, e por pouco não foi expulso, há alguma preocupação da comissão técnica do Corinthians, e algum tipo de preparação, nesse lado mental dos jogadores mais jovens? Obrigado, Silvio. Boa noite, não, eu não acredito nessa relação, que o público à volta, influencie, não, não acredito, porque quero entender, e assim, pelo menos tenho claro, que muitas vezes, quando você sente um jogo em casa, o torcedor do Corinthians, que ele é impactante, que ele é forte, muitas vezes o atleta pode sentir ali, e o que ocorre, que atletas da base, são atletas que estão, a grande maioria deles, estão muito acostumados com pressão, com torcida, com a camisa, não é à toa que todos, desde Rony, Adson, Queiroz, João Pedro, João Vitor, como você citou, são atletas que vestem a camisa do clube, e vão, e vão para a arena jogar. Outra coisa, é um momento de experiência do jogo, que você citou um momento ali no final do primeiro tempo, isso são coisas de experiência, minutagem, bagagem que um atleta leva e tem para a vida, também entendo que o João ali, não tem que entrar em nenhum tipo de confusão, nós queríamos jogar, nós não queríamos entrar em provocação, queríamos mais bola, o jogo foi bastante picotado, como a gente diz assim, nós tivemos acho que oito faltas no jogo, nosso adversário fez 21 faltas, o tempo da primeira parte ali, que foi um extra, foi colocado de três minutos, o segundo tempo também conseguiu, o jogo foi muito parado, muito parado, isso também tirou parte da nossa construção, mas voltando à pergunta com relação ao João, e o Duqueiroz, não, estão absolutamente acostumados a vestir a camisa do clube, vêm na base, vêm preparados, é uma questão de minutagem e experiência de jogo. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.